olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras só que ele intercalado ok então o múltiplo dele é 10 mais dois então primeiramente eu faço 10 mais 10 mais 10 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes tinhas estas a primeira carreira para começar faço uma duas três quatro cinco correntinhas tá vou contar 12345678 aqui na nona correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas popular um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas polo um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas polo um dois três quatro aqui na quinta um ponto baixo então é assim que vou seguir fazendo até o final então aqui para terminar duas correntinhas polo um dois aqui no último um ponto alto carreira 23 correntinhas para dar altura e uma de espaço ou virar aqui nesse espaço um ponto alto dois três pontos altos duas correntinhas correntinhas nesse espaço um ponto baixo duas correntinhas nesse próximo espaço três pontos altos duas correntinhas e aqui mais três pontos altos esse mesmo espaço duas correntinhas no próximo espaço um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá o que eu acabei de fazer aqui vou fazer aqui e assim por diante aqui para terminar duas correntinhas nesse espaço um ponto alto dois três pontos altos uma correntinha tá então aqui vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto tá então agora eu vou fazer a carreira três uma correntinha uma correntinha virou um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto 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 para cada ponto ok passo para o próximo leque vou fazer novamente um ponto alto para cada ponto uma duas três correntinhas nesse espaço um ponto baixo três correntinhas e aqui eu começo novamente da mesma forma que eu começo eu termino tá então aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto uma duas três correntinhas por um aqui na segunda correntinha um ponto baixo agora vou voltar a primeira carreira tá uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui no ponto alto no primeiro ponto alto um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas tá então aqui ó no último ponto alto tá vou fazer um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no primeiro ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no último ponto alto um ponto baixo tá então agora é só repetir até ali o final então esse ponto é o seguinte se você quiser fazer um debaixo do outro é só repetir a segunda carreira em diante tá só que eu vou fazer intercalado então aqui vou fazer uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou fazer três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos nesse mesmo espaço tá eu sigo fazendo duas correntinhas no espaço um ponto baixo duas correntinhas e aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente a mesma coisa tá então aqui vai ser a sexta carreira tá três correntinhas viro aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok então o que eu fiz na terceira carreira eu vou fazer exatamente agora igual tá bom então agora é só voltar à primeira carreira essa daqui ok uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui no último ponto alto um ponto alto um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no primeiro ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui no último ponto alto um ponto baixo e assim eu vou fazendo tá desta carreira em diante se você gostou deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau